O milho é a principal cultura da safrinha aqui na região sudoeste. Quem investiu apostou em uma boa colheita para este ano, mas alguns tiveram imprevistos, como o clima. Nós tivemos em maio alguma coisinha de jada, agora este mês umas jadas mais fortes. E elas pegaram e afetaram as lavouras plantadas mais em final de fevereiro, até alguma coisa em março, porque o autor plantou milho em março. Então essas lavouras estão sendo afetadas. E somando também a um grande período chuvoso que nós tivemos e que vai impactar na qualidade do grão. A cigarrinha também deixou sua marca em algumas lavouras. A cigarrinha nos últimos anos tem afetado muito as lavouras de milho. E este ano não está sendo diferente, ela vem atacando bastante as lavouras de milho. A área plantada neste ano na micro região de Francisco Beltrão e dois vizinhos foi de 100.500 hectares, pouco mais do que no ano passado. Até agora, cerca de 10% já foi colhido. Apesar das adversidades, os agricultores estão otimistas. O preço tende a se manter forte, então é caso a caso, cada produtor vai ter seu custo. Mas, de maneira geral, os produtores terão uma boa lucratividade. Então, vamos lá.